Oi! Tudo bem com vocês? Que legal! Tudo joia com a senhora, professora? Tudo joia comigo. E com a senhora, professora? Ah, também. Está tudo joia. E com vocês? Vocês estão bem? Estão fazendo a higienização das mãos? Usando a máscara? Passando o álcool? Exatamente! Não se esqueçam disso, crianças. É muito importante. Deixe aí do seu lado uma garrafinha de álcool em gel, tá? De preferência, para que você possa estar fazendo a sua higienização, tá bom? Mas antes de tudo isso, vamos iniciar com a nossa oração do dia. Vamos lá, professora? Meus pezinhos juntos estão. Cruza os dedinhos das minhas mãos. Abaixa a cabeça com atenção. Feche os olhinhos em oração. Papai do céu, muito obrigada por este dia. Obrigada pelos meus professores, pelos meus coleguinhas e pela minha vida. Me dê muita sabedoria e discernimento para entender essa aula. Em nome de Jesus. Amém! E agora vamos iniciar. Aproveitando o momento, né, professora? Na verdade é essa. Aproveitando o momento, vamos para a nossa chamadinha. Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai começar. Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai começar. Onde está? Arão Romano, Alice Maximiliano, Alan Caleb, Deise Maria. Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai começar. A chamada vai começar. Esther Ferreira, Isabela Campos, Gael Bernal. Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai começar. Professora, nós temos uma aluna nova. Quem é essa aluna nova? A professora é uma aluna muito especial. Ah, quero saber quem é. Ela está no segundo período. E qual o nome dela? Ela se chama Lara Sofia Leonardo Galindo. Ei! Vamos desejar boas-vindas? Seja bem-vinda! Um beijo, Lara! Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai começar. Leonardo Jonatas, Lourenço Souza, Luiz Eduardo. Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai começar. Pedro José, Rayara Giovanna. Palma! 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 Eu vou te ensinar. A chamada vai terminar. Ei! E o conteúdo de hoje é sobre a vogal? Ó. Muito bem. Vamos conhecer uma nova letra. Uma nova vogal. E aqui está a vogal ó. Maiúsculo, minúsculo, tanto em letra bastão como com siva. E professora, nós podemos encontrar a letra ó aonde? No óculos. Que legal! No ovo. No osso. Na oca. E no? No ônibus. Que legal! E aproveitando esse momento, professora, que nós encontramos o ó no ônibus, nós vamos fazer uma bela canção, mas dessa vez é diferente. A professora trouxe um vídeo muito legal para você que fala sobre a roda do ônibus. Então, professora, como é que a gente faz? Beijo no play! Isso aí! E aí! A roda do ônibus roda, 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 roda. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. A porta do ônibus. A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha pela cidade. Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade O neném faz uem, 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 uem O neném faz uem, 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 pela cidade A mamãe faz ssh shh, ssh shh, ssh shh, ssh, a mamãe faz ssh shh pela cidade A buzina faz bibim, bibim bibim, bibim bibim A buzina faz bibim, bibim, bibim pela cidade A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade O neném faz vem, vem, vem Vem, vem, vem O neném faz vem, vem, vem Pela cidade A mamãe faz xix, 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 xix A mamãe faz xix, xix, xix Pela cidade A buzina faz bi, bi, bi Bi, 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 bi A buzina faz bi, bi, bi Pela cidade Pela cidade Pela cidade, pela cidade Roda do ônibus, roda, roda Pela cidade Ai, que legal, né, professora? Vocês gostaram da musiquinha? Eu gostei, professora, você não gostou? Eu também gostei muito Ai, que legal Então, agora nós vamos o quê? Praticar as atividades relacionadas à letrinha O Então, vamos lá praticar nossas atividades de hoje? Vamos? Vamos! Então, crianças, chegou agora o momento da nossa atividade do dia É, aqui a professora trouxe alguns recursos Para que vocês possam estar aperfeiçoando a atividade de vocês Além do lápis, canetinha colorida, giz de cera Você também pode estar utilizando tinta guache Papel picotado Vai ficar ao seu critério, tá bom? Hoje, aqui na sala de aula da professora Nós vamos utilizar tanto a tinta guache Como papel picado Você recortou, picou o papel Você vai pegar um por um E vai colocando Colando No caso, aqui já está com a cola Você vai fazendo o círculo Vamos enfeitar a letrinha O Ela vai ficar linda Maravilhosa Isso, professora Vamos colar Vamos colar Papel picotado Na vogal O Pode ser ponta de lápis Não tem problema Pode ser papel crepom É você que vai usar a sua criatividade, crianças Olha como está ficando linda A vogal O Que muito bem Coloque lá no grupo, tá bom? Quando vocês estiverem realizando a atividade de vocês Este outro O Nós vamos utilizar a tinta guache Vamos lá? Nós vamos molhar o dedinho À vontade Não tem problema E vamos fazer o círculo Faça todo o círculo Na volta da letrinha da vogal O Tente fazer sozinha, professora Vamos caprichar Olha que lindeza Que lindo Que maravilha Ai, sensacional Amei Ai, eu tenho certeza que o de vocês também vai ficar assim Então, crianças Olha que lindeza que ficou nosso O Não está lindo? Tenho certeza que o de vocês também irão ficar lindos Tá bom? Não se esqueça de estar mandando imagem Registrando como é que você está fazendo sua atividade Tá bom? Lá no nosso grupo do WhatsApp Que lindo! Essa aqui é a letrinha O Conhecida como a vogal O em bastão Vamos cantar a musiquinha da letrinha O? Vamos? Letra O Letra O Cadê você? Aqui está você O de óculos O de ovo O de ônibus O de oca O de osso Muito bem Parabéns! Essa foi a nossa aula do dia Até amanhã E um grande beijo no coração de cada um de vocês Tchau! Tchau!